O assunto diz respeito a um acidente envolvendo nove caminhões e deixou um morto e dois feridos lá na BR-376 em Ponta Grossa. Wagner Krast vem para dividir a tela da informação e vai contar para a gente. Wagner, já se sabe o que teria provocado esse gravíssimo acidente? A polícia diz não ter a menor dúvida do que provocou o parâmetro e foi a falta de visibilidade. E isso não aconteceu por causa de neblina intensa, nada disso, viu? Esse acidente foi no quilômetro 501 da BR-376 em Ponta Grossa entre 11 horas e meia-noite. Então, meia-noite da noite de ontem. O Márcio Lopes do Programa Copa foi até o local, registrou essas imagens que a gente vai acompanhando aí. E no local, nove veículos se bateram, acabaram se envolvendo nesse acidente, nove caminhões, nove veículos de carga. O motorista de um desses caminhões, o José Maria, de 52 anos, que estava acompanhado de uma criança, filho dele, e também do outro filho, um adolescente de 15 anos. O José Maria, então, não sobreviveu, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Pelo menos, antes a informação era de duas pessoas feridas, a polícia atualizou três pessoas, além do José Maria, que morreu, então, ficaram feridas nesse acidente. Entre as vítimas está, então, esse filho da vítima fatal, o menino de apenas 15 anos, que foi levado ao hospital, mas não corre risco de morte. E aí, o que provocou esse acidente? A polícia diz não ter dúvida. Foi a falta de visibilidade. E isso aconteceu por causa do tal incêndio florestal que a gente tanto fala aqui no Balanço Geral, na programação da RIC TV. Alguém ateou fogo em uma área de mata, próximo à rodovia BR-376. Esse fogo saiu do controle, tinha vento forte também ontem à noite, as chamas se alastraram, tomou conta de uma outra área, as margens da rodovia. E aí, essa fumaça intensa acabou tomando conta da pista. O primeiro veículo, então, reduziu drasticamente a velocidade por causa dessa fumaça, bateu em outro veículo. E, na sequência, então, os outros caminhões que seguiam em ambas as pistas da BR-376 acabaram se envolvendo, então, nesse acidente, que a tragédia aconteceu, a morte desse caminhoneiro, desse pai de família que estava com os dois filhos. E essa tragédia só não foi maior porque os outros motoristas estavam com o veículo em baixa velocidade. Então, aquilo que nós falamos aqui, de que a queimada, de que os incêndios são piores nessa época do ano, nós temos um tempo bastante seco, um clima favorável para a propagação, então, da fumaça. Inclusive, além do prejuízo à saúde humana, às doenças respiratórias, nesse caso, próxima rodovia também acaba provocando acidente, Paranga. Abertura Abertura Abertura